Salve galera, vem chegando que tem novidade no Big Brother Brasil Antes de mais nada já deixa o like no vídeo, se inscreva aqui no nosso canal E claro, compartilha o link desse vídeo pra mais pessoas ficarem ligadas Nas novidades do Big Brother Brasil 24 Vamos falar aí sobre a Vanessa, parece que ela tá realmente pirando E tá deixando todo mundo na casa pirado também Hoje pela manhã ela teve uma discussão com Bila Ou seja, que era até então seu aliado no jogo E uma das poucas pessoas ali dentro que queriam jogar com ela Bila tentou conversar com Vanessa, mas ela prontamente respondeu que não queria falar de jogo Então Bila disse, olha você tá agindo igual louca Vanessa na mesma hora disse que o Brasil tá vendo que ele tá chamando uma mulher de louca Na mesma hora Bila acabou aí se afastando de Vanessa A questão é que desde ontem Vanessa vem apresentando um comportamento bem agressivo dentro da casa Além disso, outros participantes também notaram o comportamento da sister Quem também foi falar com Vanessa foi Vanessa Camargo Que perguntou e disse que estava preocupada com Vanessa Prontamente Vanessa disse que Vanessa não precisava se preocupar com ela Que ela tava bem E que Vanessa continuasse fazendo seu joguinho dentro da casa sem a perturbar Enfim, aqui fora o público também tá ficando bastante chateado com as atitudes da TikToker Mas o que vocês estão achando disso tudo? Comente, compartilhe e fique ligado no nosso canal Eu vou ficando por aqui galera Fui!